Oração Tedeum em português Nós os louvamos, ó Deus, nós os bendizemos, Senhor. Toda a terra vos adora, Pai eterno e onipotente. Os anjos, os céus e todas as potestades, os querubins e os serafins, vos aclamam sem cessar. Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam vossa glória, o coro glorioso dos apóstolos, a falange venerável dos profetas, o exército resplandecente dos mártires, cantam vossos louvores. A Santa Igreja anuncia por toda a terra a glória do vosso nome, Deus de infinita majestade, Pai, Filho e Espírito Santo, Senhor Jesus Cristo, Rei da Glória, Filho eterno do Pai. Para salvar o homem, tomaste-os a condição humana no seio da Virgem Maria. Vós despedaçaste as cadeias da morte e abriste as portas do céu. Vós estáis sentada à direita de Deus Pai, na glória do Pai. E de novo, a vez de vir para julgar os vivos e os mortos, socorrei os vossos servos, Senhor, que remistes com vosso sangue precioso e recebei-os na luz da glória, na assembleia dos vossos santos. Salvai o vosso povo, Senhor, e abençoai a vossa herança. Seja o seu pastor e guia através dos tempos e conduzi-os às fontes da vida eterna. Nós os bendizemos todos os dias da nossa vida e louvaremos para sempre o vosso nome. Dignai-vos, Senhor, neste dia, livrar-nos do pecado. Tende piedade de nós, Senhor, tende piedade de nós. Desça sobre nós a vossa misericórdia, porque em vós esperamos. Em vós espero, meu Deus, não serei confundido eternamente.